Bom, então galera, é o seguinte, eu tô aqui com o Marcelo Johnson, Marcelo que é um queridão, um amigão das antigas, primeiro convidado, a gente tá tomando essa cerveja, é porque ainda não tem um patrocinador de cerveja, que a gente vai descolar já já, a gente tá estreando essa live que se chama Musicol, é música, futebol e muita conversa fiada, aqui a gente vai falar todos os nossos segredos sexuais, que delícia, Marcelinho, tá tudo certo, né? Diz aí pra galera te conhecer melhor, pode crer, pra quem ainda não me conhece, eu sou Marcelo Johnson, sou guitarrista, sou compositor, sou cantor, tenho uma carreira de... já tenho dois álbuns gravados, faço parte de vários projetos, um dos projetos é... eu sou guitarrista, acompanho o Sam na carreira dele, que é muito legal também. Ué, tá com pautas, tá acontecendo, aí, agora vai. É isso mesmo? Ah, isso aí. Certo agora. Onde que você apertou pra voltar? Marcelinho, você é da onde, cara? Então eu nasci em Porto Velho, que é a capital de Rondônia, eu sei que tem gente de Porto Velho me assistindo aí, assistindo a gente, queria agradecer já a torcida que lá de Porto Velho... Ixi, vai jogar na chuva. Tá todo mundo alçando pra mim. Tá jogando na chuva, pô. Aí galera de Porto Velho, segura essa bucha aí que a galera se resolver. Aí não, aí depois eu fui morar em Ribeirão Preto, fui fazer faculdade em Ribeirão Preto, foi lá que eu conheci o Sam. E aí lá a gente se conheceu, né, nos caminhos da música e tal. Foi legal pra caramba. Aquela época eu lembro que a primeira vez que a gente se cumprimentou foi descendo de um ônibus que a gente tava na bunda, uma unidade dois, até Marcelo chegou uma grelinha de óculos, cara. Falei, caramba. E aí, Celinho, beleza? Aperta aí a bagulha aí, vamos, até bom, não sei. Mal a gente sabia, né? E fala aí. Mal a gente sabia ali que a gente ia ficar, a gente ia trabalhar junto por tantos anos. Aí teve essa pausa, né, nesse período que eu fiquei fora do Brasil e tudo. Mas, inclusive, se tiver alguém aí, eu posso ir pra mim, vai entrar no primeiro gol. Puta que é, marido! Eu e o Sam, a gente teve uma sorte muito bacana, assim, de... A gente viveu em Ribeirão Preto num período que era uma efervescência musical, assim, né, de vários estilos. Olha, olha, olha a puta que é, marido! É, a gente, nós tocavamos em projetos diferentes, mas a gente se via quase toda semana ali, né, nos bares e também pra jogar, pra bater par, pra dar todo mundo muito bom. Pênalti, pênalti! Foi não, foi não. Pênalti, pênalti! Não foi nada! Olha aí, olha. Olha aí, olha, quem perder fica pelado aqui. Olha aí, pênalti! Opa! Calma, peraí, ó. Vai entrar sozinho. Vai bater, coragem, coragem! Bate no canto! IEGO! Ah, não! IEGOL! Ha, 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 ha! Não, não. Isso é uma cagada feia ali. É, aquela cagada de zagueiro que quer sair jogando. É, mas... Zagueiro quer sair jogando, quer pintar atacante aí. Não, pelo amor de Deus. o brasil a a a o o o o o o A ideia do Heidts aí, o Heidts é goleiro da Inglaterra, ele é, ai, pois é, vamos lá, um a um, quando tivemos um empate, você apertou tudo com o teu botão aí, vamos lá gente, De Bruyne de novo, mestre dos passes, para salvar esse gol aí, você apertou tudo com o teu botão, é aquele desespero, você sabe que o futebol, Colocando um lindo lance, faz, 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 olha o gol, olha o gol, faz, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o que é isso, aí a gente não vai conseguir falar, mas o time se arrumou, o time se arrumou, o time se arrumou, o começo do jogo tá nervoso, tá conseguindo corrigir a bola, o Bente, o Bente tá te arrumando, de novo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, arrebentou, arrebentou, Gol de brasileiro, hein, gol de brasileiro. Ô Celinho, poxa, aí legal, né cara, além dessa história com o videogame que a gente tem, eu gosto de futebol pra caramba, infelizmente eu não consegui seguir na carreira de, da bola. Você chegou a fazer uma peneira, né, eu fiz uma peneira, no Guarani, eu era do dentão do Guarani, que era bacana pra caramba. Aí, ó, o meio campo tá, olha o Bente de novo, vai meu Deus do céu, sai goleiro, sai goleiro, tá feio. Tá difícil. Nossa senhora ligou, gente! Meu Deus do céu! É melhor o que eu tenho que acontecer. Primeiro tempo, aos 45 minutos, pelo amor de Deus, me agir. Melhor de me concentrar mais, eu tô pensando na minha vida, na carreira, nas coisas que a gente... Tá bom, cuidado, vai ficar feio pra você e o seu grupo lá de videogame. Não, a rapaziada vai me cobrar depois, rapaziada vai me cobrar depois. E tem ideia essa no videogame, hoje você pode jogar com todas as pessoas do mundo, né? Exatamente. Eles podem se conectar lá de outros países e jogar a bola contigo. Tem, 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 tem... Acabou. Acabou o primeiro tempo, acabou o primeiro tempo. Acabou. Eu preciso de uma pausa pra arrumar o time. Pra gente fazer um som, só pra você relaxar. É, eu tô precisando agora. Então vai. Tomei três ali, pô, eu tava dominando o jogo. Tava com um cara que carimba a posta, que por descuido abriu uma carta que voltou. Tão bom susto que lhe abriu a boca. Esse recado veio pra mim, não pro senhor. Recebo caca e colante, dinheiro, papo embrulhado, em papel carbono e barbante. Até cabelo cortado, retrato de três por quatro, pra batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Leve o mundo e não vou lá, 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 mas esse cara tem a língua solta. A minha carta, ele músico, tava em casa, vitamina pronta, ouvi no rádio a minha carta de amor. Dizendo caso contente, papel passado, presente, desendrulhado, vestido. Eu volto logo, me espera, não brigue nunca comigo. Eu quero ver nossos filhos, o professor me ensinou a fazer uma carta de amor. Leve o mundo e não vou lá, leve o mundo e não vou lá, leve o mundo e não vou lá. Leve o mundo e não vou lá, leve o mundo e não vou lá. Leve o mundo e não vou lá, leve o mundo e não vou lá. O Fred, você tá preparado? Sempre! Vamos lá. Como é que é aquela história do cara falando, o meu amigo, o coisinho, o amigo do... Como é que é essa história? Quanta essa história aí, que engraçado. Olha, ele tá nem ouvindo o que eu tô falando. Olha, olha! Ele não tá nem ouvindo o que eu tô falando. Eu que tô me auto-entrevistando aqui. O que é isso? Olha! Eu não queria fazer isso, mas... Aí, ó. Troca. E o gol! Bobiei, bobiei, bobiei. Bobiei, bobiei, bobiei. O Sam tá tão concentrado no jogo que quando terminar essa live ele vai ter que assistir pra ele saber o que aconteceu. Eu só não tô entendendo uma coisa. Eu fiz um gol no primeiro tempo e fiz um gol agora. São dois, três a dois. Tá três a um lá, eu não sei o que tá acontecendo. O que que é a resolução? O que que é isso? Não valeu, ó. Não, valeu porque comemorou, não. Comemorou, valeu. Não, não sei não. Acho que... Meu, me tiraram um gol agora. Não, não vem não. Acho que nesse gol não valeu e você tá com... Pô, eu comemorei em tudo? Tá complicado, tá complicado. Ah, deixa eu falar uma coisa. Pra quem quiser ouvir mais o meu trabalho, o meu trabalho autoral... Diz aí. Eu tenho dois discos. Um disco que se chama Qualquer Poesia, que foi o meu primeiro disco, que é... Pra segurar o jogo, né? É, segura o jogo. E é que foi produzido pelo Thiago Monteiro, que é um amigão, produtor de primeira categoria, assim. E depois quando eu fui morar em Portugal, eu gravei... Eu acho que ele tá impedido. Tá impedido? Não, tá impedido. Ele não marcou impedimento. Ah, é... Correu pro meio. Correu pro meio. Agora ele deu. Eu acho que aquele lá não valeu. Olha lá... Não, pergunta aí. Pergunta pra quem tá assistindo. Deu cambalhota. Deu cambalhota. Vocês viram? Não, aquele dava condição. Não, foi um golaço. Dava condição. Não, foi um golaço. Com um agueiro. Vamos lá. Ah, tá acabando. Agora é que eu vi. Eu tenho a última chance. Olha lá, olha lá, olha lá. É a minha última chance. Vai acabar, vai acabar. Olha aqui. Isso sai gol. Isso sai gol. Tinha de lá. Vai fazer aquela cera marota. Ah, não, não, não. Não, não. Olha o gol por cima. Olha o gol por cima. Chuta. Meu Deus. Eu apertei o triângulo. Se você aperta o triângulo. Se você aperta o triângulo, o goleiro sai, cara. Vai acabar. Me dá mais um ataque aí, seus inimigos. Vai, vai. Ah, caralho. Na súmula tá dois a um, mas ó. Eu preciso do replay ali, ó produção. Preciso do replay daquele segundo gol ali, bicho. Eee, demais. Bacana. Obrigado, senhor. Que honra, cara. Que honra, que honra, que foda. Eu que agradeço, meu velho. Eu te falo. Eu sei que eu te falo. Tocar um videogame, tocar um violão, tomar uma cerveja e mandar um papo bom. Composições, né? Parcerias e tudo. Puta, que legal, cara. Que legal. Obrigado. Eu que agradeço. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado também, galera, por estar aí com a gente aí. Acompanhando, né? É uma maneira de estreitar essa... Essa relação, né? Essa relação, né? Obrigado. A gente vai ficando com o nosso primeiro musical. 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 Isso aí. Obrigado, galera. Valeu. Você vai levar essa pra casa. Não. Eu vou querer uma revanche logo, logo, porque aconteceu alguma coisa.